O Miguel Fraga, ele foi preso na cidade de São Miguel do Araguaia, na região norte do estado. Ele estava em uma casa, não resistiu à prisão, mas não deu detalhes de como ele teria assassinato a Vanessa Rodrigues. Ele foi levado para a delegacia de Porangatu, que investiga o caso. Todo mundo lembra que a Vanessa, a vendedora, desapareceu no dia 12 de agosto. O corpo dela foi encontrado no dia 27 em Novo Planalto, na zona rural, na chacra, na fazenda do marido, que é apontado como o principal suspeito do crime. Naquela ocasião, depois de ser expedido o mandado de prisão preventiva contra ele, ele acabou fugindo. Segundo o delegado Fred, ele teria passado ainda pelos estados do Pará, Tocantins, até retornar para a Goiânia. Mas a polícia estava ali averiguando todos os passos dele e conseguiu, então, realizar esta prisão. Durante toda a nossa programação, nós vamos dar mais detalhes a respeito, inclusive, de um pouco mais de alívio da família da Vanessa, que aguardava ansiosa pela prisão dele, do Miguel Fraga, que teve um relacionamento com a vítima de 15 anos.